A carne mais barata do mercado é a carne negra A carne mais barata do mercado é a carne negra A carne mais barata do mercado é a carne negra A carne mais barata do mercado é a carne negra Que vai de grande pro presídio, para de baixo e do prático Que vai de grande é pro chão do emprego Que vai de grande pro presídio, para de baixo e do prático A carne mais barata do mercado é a carne negra A carne mais barata do mercado é a carne negra A carne mais barata do mercado é a carne negra Que fez e faz história segurando esse país no braço, meu irmão O cabra aqui não se sente revontado, porque o revolver já está engatilhado O vingador é lento, mas muito bem, diz o nome Esse país vai deixando todo mundo preto, o cabelo esticado E vos devem conhecer a carne negra Tem sempre esses direitos de algum antepassado da cor Brigado de médio pelo respeito Brigado da barrigada pelo respeito Brigado de justiça e do respeito Por algum antepassado da cor Brigado, 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 brigado Brigado com meu brilho Brigado com meu brilho Brigado com meu brilho pela raça negra faz uma semana e mataram o menino, o estudante mataram o estudante porque era negro e gay ontem a mãe do menino faleceu ontem a mãe do menino faleceu de desgosto e tristeza então aonde está? aonde está a justiça? aonde está a justiça? aonde está a justiça pela carne negra? aonde está a justiça? aonde está a justiça? a minha carne não é mais barata porque eu lutei e vou ter mais cara a cara de vocês não é mais barata a carne é mais cara do planeta vamos lutar, vamos buscar vamos lutar sem medo, sem receio vai lutar, lutar, lutar lutar lutar, lutar, lutar lutar lutar, lutar lutar, lutar lutar, lutar sem medo lutar sem medo A carne negra, 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 Nilsa Suéls é negra A minha voz é negra Nilsa Suéls é negra Negra né A CIDADE NO BRASIL